E aí galera, beleza? Ó, é o seguinte, eu fiz aqui o desenho lá e muita gente falou sobre o desenho. Eu tentei fazer um desenho aqui do personagem lá do Divertidamente, assim, não ficou muito bom. Sabe por quê? A câmera ficou entre minhas duas mãos aqui perto do meu ombro e eu não podia mexer muito pra não mexer na câmera, pra não tremer. E eu tenho o costume de quando eu desenho, eu fico rodando papel pra lá, pra cá e também vai ter algumas desproporcionalidades aí, por quê? Porque quando você desenha com caneta, a caneta não dá pra apagar, né? Geralmente você desenha com lápis, aí ficou maior, você puxa, apaga, volta e inclusive o papel tá cortando aqui, mas depois eu arrumo. Eu vou dar uma brechinha aqui, daqui a pouco eu jogo o papel mais pra lá. Então como não tem como apagar, aí eu já vou fazendo o esboço direto na caneta, aí depois, arrumar o papel aqui, peraí. Vocês sabem que eu tô gravando vídeo do áudio depois, né? O vídeo já tá gravado, mas enfim, vamos lá. Esse daqui é o raivinha, acho que é raivinha, né? Em inglês é anger, é o raivinha do Divertidamente. Então, pode ser que um lado fica maior, outro lado fica menor, mas daí é mais ou menos só o jeito que... Tô mostrando pra vocês o jeito que eu costumo desenhar, tá? Aí como eu tô fazendo com caneta, não dá pra apagar. Isso não dá pra apagar, já era, e eu tenho um mau costume de já fazer as coisas fortes, já. Olha o zóio, o jeito que tá ficando apertado, né? Fazer a boca e tal. Então eu vou desenhar, eu não vou ficar falando o vídeo inteiro, né? Eu vou dar uma acelerada, aí na hora que chegar no final vocês vão ver o resultado. Embora que vocês já vejam mais ou menos o resultado na thumb, eu não sei se eu deixei a thumb. Ah, mas tudo bem, mas aqui vocês vão ver o processo, como é que é feito. Eu tinha que mandar aqui um alô pra galera que pelo menos comentou meu último vídeo, né? Eu preciso ver se eu lembro mais ou menos quem que é que comentou no último vídeo. Então vamos lá. Eu não vou acelerar agora não, tá? Eu vou esperar aqui porque eu vou ver quem comentou no meu último vídeo pra mim mandar um salve pra vocês que comentaram no meu último vídeo. Mandar um abraço aqui pro Wagner e Alexandre do Explodindo a Vaca, Junto e Misturado, Marilene Ramos, também pro Tio Lelias, aí Vanetti de Oliveira Alves, o M.M.entretenimento, M.Nentretenimento, Maria Eliane e o Mundo Cor-de-Rosa, Leandro Ferreira Bonecos, o Estúdio Play. Estúdio Play também é desenhista, hein, galera? É, vai lá no... Eu não sei se ele fez vídeo desenhando. Ele já fez vídeo mostrando as coisas que ele tem de desenho lá, mas desenhando eu não sei. Juliana Maduro Juju, um beijo pra você, minha linda. Juliana Maduro Juju, Goiaba 16, quem mais tem aqui? Ah, o ADN Lima, é o Adriano Lima diretamente das ruas. Agora é ADN Lima, apenas por diversão. A Diana Tube, meu nome é HP. O Anderson Pereira Cordeiro, ê, Anderson, velho, seja sempre bem-vindo, viu, Anderson? A Charlyane Dicas e Vlogs, o Pedro em Família. Vocês conhecem o canal do Pedro em Família? O canal dele é muito legal, viu, galera? Eu fui lá, eu fui lá, outro dia tava abrindo umas figurinhas lá e é muito legal o canal dele, visitem lá. Também a Ana Porcino, o Araújo Pássaros, o Diego Motovlog da Leste, grande, Diego, aquele vídeo lá. Você ajudou o rapaz sem gasolina lá, ficou legal, hein, Diego? Parabéns, cara, é motoqueiro, é bem unido, né? O Léo Mancha também, o Léo Mancha eu conheci agora esses dias aí no CompartilhaTube, tá aí junto com a gente, deixou um comentário. O comentário que ele deixou não é legal, mas tudo bem, vai, Léo Mancha, eu vou passar esse pano pra você aí. O DonaldDBZ e PlayerNow, eu não sei o que acontece com o DonaldDBZ, todos os comentários dele vai pro spam, rapaz, ele não escreve coisado, viu? É, mas tudo bem, vai. Bom, consegui mandar alô pra todos vocês, vocês que comentaram no vídeo, adivinhem quem eu desenhei, né? É, que eu desenhei o Lula Molusco com a toquinha do, a toquinha e o óculos do Dr. Gore, tá? E no final desse vídeo aqui eu vou deixar o, o novo, o novo avatar que eu tô criando pra esse canal aqui, como vocês viram aí já no vídeo do, do Lula Molusco, estão vendo nesse vídeo aqui embaixo, é, eu mudei aqui, né? Futuramente eu vou mudar algumas coisas no canal aí, é, agora o canal, eu vou pôr esse nome, ó, Dr. Gore, do jeito que vocês estão vendo essas letrinhas amarelas aí. Ficou legal, galera? Vocês não falam nada? Ah, depois vocês deixam o comentário aí pra ver se ficou legal, tá? Bom, o desenho tá terminando, acho que não vai precisar acelerar, né? É, praticamente já acabou. Tá vendo ali, ó, tem que pôr a mão ali pro papel não mexer, se o papel mexer a câmera cai, colei ela com fita crepe aqui, mas eu acho que deu, deu tudo certo, não ficou bom? Ah, não, vou ter que acelerar assim, porque depois eu passei uma caneta preta, então, beleza? A gente volta lá no final do vídeo, ok? Vamos lá, então. Vocês vão escutar uma musiquinha enquanto isso, tipo espera de telefone da NET, tá bom? Vamos lá, vamos lá. Então, galera, esse daí é o resultado final, ó, eu fiz o desenho, fechei, bloquei a caneta preta por cima, não ficou muito, muito bom, mas é como eu falei pra vocês lá no começo, né? Começa com caneta, não dá pra apagar, aí você tem que seguir a marca da caneta, ok? E quando tá só traço assim, ele fica meio rabiscadão mesmo, se pintasse ele, se colorisse ele, ele ficaria legal. A câmera vai dar umas tremidas, que eu vou ter que descolar ela agora daqui da mesa. Treque, treque, treque. Eu usei aquela caneta ali, uma caneta, é tinta de caneta bique, né? Azul, pra colorir, pra colorir, ó, pra esboçar o desenho e depois usei uma Faber-Castell de ponta porosa pra fazer esse traço aí. Eu gosto daquela mais grossa, mas essa fininha aí também é legal, ok? Essas duas canetas aí foi o que eu usei pro desenho, beleza? Deixem seu like, deixem seu comentário, quem não é inscrito, se inscreva e eu fui!